Você vai embora mesmo, mãe? Ui, e já até imprimi minha passagem. Que tá aqui... Aqui é a sua. Você quer ir para a França, vai com ela? Só que isso aqui não serve de prova de nada. Ele pode dizer que a gente pegou esse chiclete em qualquer outro lugar. Deus, mas por quê? Por que ele não morre engasgado com esse próprio chiclete? Mas acontece que isso não vai acontecer. Não, não vai. Quem vai derrubar o Diogo sou eu. O que foi? Tá cansada? Quer uma ajuda? Não, obrigada. Tá tudo certo.